Vamos ficar em pé. No momento das nossas preces, coloca a mão no seu coração. E eu queria partilhar alguns testemunhos que chegaram pra nós aqui, dois sobretudo. Coloca a mão no seu coração um pouquinho. A pessoa mandou um e-mail dizendo assim. As pessoas mandam com nome, cidade, o padre não fala porque às vezes, né, nem tudo talvez convém, expõe um pouquinho. Boa tarde, padre, sua bênção. Estivemos, eu e minha esposa, nos dias 18 e 19, agora de outubro, para as missas de São José. Ambos com os nossos pedidos de alcançar a graça para as nossas necessidades, no meu caso, já sendo recebidas, desde o dia que o Rodrigão foi aí com o Senhor. E como estava passando um momento de muita ansiedade, por causa de um diagnóstico de princípio de depressão, em decorrência dessa ansiedade, o que me ocasionava a necessidade de ir ao banheiro muitas vezes, o que limitava o sair para qualquer coisa. E lembro de que ele disse que a ansiedade era um inferno, pois não vivia o hoje e sim o ontem e o amanhã. Tomei posse e consegui graças a isto estar presente na sua missa aí. Lembrando que saímos de São Paulo, Santo Amaro. Pedi também que São José me mostrasse um caminho para que este problema fosse curado em mim. E também por um problema de peterígio, que é uma membrana que cobre a pupila. Durante a missa, o Senhor pediu que colocássemos a mão em algum lugar do corpo para que o impossível se tornasse possível. Uma vez que agora, dia 22 de outubro, passaria por um oftalmologista para definir a urgência e como fazer a cirurgia nos olhos. Pois bem, meu problema estomacal não existe mais. E a provável cirurgia nos olhos, o médico diz que não há necessidade, não é urgente mexer com isso. Portanto, valei-me São José, pois mesmo não sendo perfeito, Deus o é e age naquele que crê. Agradeço ainda pela acolhida, agora eu vou falar, pela acolhida dos vossos funcionários, principalmente da Carol, que foi muito doce e solista conosco. Está vendo, Carol? Você não só dá rodo para os outros, não é, Fê? Parabéns. Queridos, olha só a fé. Ele está dizendo aqui que ele estava com dificuldade em lugares por causa do estômago. Santo André aqui de carro, a fé. Diga comigo, eu quero ter fé. Eu quero ter fé. Eu quero ter fé. Só mais uma antes da gente rezar. Padre, sua bênção, faz cinco meses que moro em Humoarama. Comecei a acompanhar pelo YouTube as coisas que acontecem na paróquia. Sobretudo por me sentir muito sozinha nessa cidade. Fiz a novena de São José pedindo a cura do meu intestino, pois vinha sofrendo muito. No último dia da novena, na hora da oração, tive que ir no banheiro. Pois para mim, ir ao banheiro para mim era um terror. Mas, para não perder a oração, peguei o celular e fui com o celular ao banheiro, já esperando passar muito mal. Mas não aconteceu. Foi tranquilo, rezei no banheiro, passei o dia inteiro bem. Fui outras vezes no banheiro. Depois, um dia, no encheivos, o Senhor falou que Jesus curava o intestino de uma pessoa. Tomei posse dessa cura. Meu intestino está curado. Hoje, no dia de hoje que ela mandou... E olha, isso aqui tem mês, eu fui ver ontem. Hoje, no encheivos de hoje, o Senhor falou que Jesus curava uma pessoa que iria precisar cauterizar o útero. Estou esperando marcar esse procedimento, pois além do intestino, estava com endometriose, tinha feridas no útero, precisava cauterizar. Chorei muito. Precisava muito dessa cura. Tenho família. Preciso ser melhor para eles. E tudo que tem acontecido nessa paróquia tem me ajudado muito. Muito mesmo. Pois deixei uma comunidade onde eu era muito envolvido e me sinto muito sozinha aqui em Humorama. Isso ela mandou. Aí eu fui respondido a ela para ler ao médico, fazer os exames dela. E agora ela mandou então. Foi do comecinho do mês. Dia 1º de novembro. Padre, fui ao médico para ver como estavam os meus problemas e marcar a cauterização do útero, das feridas do útero. Mas fui pensando. Naquele dia, Deus me tocou. Expliquei tudo para a médica a situação. Fizemos todos os exames. E ela não encontrou nenhuma ferida no meu útero, nem vestígio que tivesse alguma ou que tive e foi curada. Está totalmente normal, limpo o meu útero. Com a graça de Deus, sim, eu fui curada aquele dia assistindo o Encheivos que o Senhor fez junto com a Jéssica. Cadê a Jéssica? Olha aí, Jéssica. Você não disse sim para mim. Eu não tinha feito sozinha aqui. Parabéns. Fui curada, sim, naquele dia, no momento da oração. Muito bem. Então, coloque a mão no seu coração. Casa de oração para os orantes. São José, não vos valeu, anjo do Senhor, aflições e tribulações no útero, no intestino, no trabalho. Mas nós queremos já começar pedindo, São José, nas minhas aflições e tribulações, que a minha verdadeira aflição seja não desagradar a Deus. Porque São José, tudo vem de Deus. Quantos problemas eu aumentei, piorei e arrumei porque quis resolver problemas? Quantas contaminações por querer resolver problemas? Filho, filha, vai renunciando você que teve contato com falsas doutrinas, espiritismo, coisas do azar, invocação de mortos. Você que fez trabalho, pacto com as trevas, com entidades, no desespero por um emprego, no desespero por saúde, no desespero por questões afetivas. Senhor Deus, você que colocou tua esperança em signo, astrologia, números, pedrinhas, imagem do Buda atrás da porta, tantas coisas que contaminam, pesam o templo que é você. Vai dizendo, eu renuncio em nome de Jesus, toda contaminação espiritual na minha casa, ao redor de mim. Eu renuncio em nome de Jesus, pelo seu sangue derramado, a toda contaminação, idolatria com as trevas. Eu renuncio em nome de Jesus, todo o peso sobre mim, que me veio, que me chegou, através de coisas espirituais. Senhor, purifica o meu tempo. Eu renuncio a Satanás e suas obras, suas pompas e futilidades, suas mentiras. Eu sou casa de Deus. Eu me proclamo aquilo que sou em Deus. Casa de Deus, a trindade que habita em mim. São José, que nós tenhamos essa aflição de não pecar. De não desonrar a igreja, de não desonrar o Senhor. De não se afastar nunca mais da Eucaristia. São José, que eu tenha essa santa aflição de não ficar sem a casa de oração, onde há o pão da vida, Jesus. Onde há o evangelho da salvação. Onde há os sacramentos que nos salvam, nos fortalecem. Glorioso São José, muitas pessoas aqui precisam ficar aflitas, porque estão sem se confessar há mais de anos, há mais de meses. Onde está a nossa aflição, São José? A gente vive de qualquer jeito. Brincando com a misericórdia de Deus, do teu filho Jesus. Irmão, você precisa se confessar, filho. Filha, você precisa fazer uma confissão correta da sua vida. E parar de usar padre para ser psicólogo. Não é contar uma história onde você é vítima, mas é o pecado que a gente vive até quando é vítima. Libertar o coração. Erra os seus braços. Glorioso São José. Nós também temos aflições e tribulações outras na vida, não é minha gente? Então agora é o intestino, é o olho que está ficando cego, é o ouvido que está se perdendo, é o bebê que a placenta descolou, é o joelho que dói. Deus sabe todas as coisas. É o marido difícil, é a mulher depressiva, é o filho rebelde. Fala com o Senhor agora, valei-me Senhor, pelas mãos e pela intercessão de São José. Deus, se até um homem santo e justo como São José tinha aflição, insônia talvez. Quanto mais eu, Senhor, tão inacabado, tão imperfeito. Glorioso São José, que eu aprenda a confiar, a dormir e confiar. Jesus, uma gota do teu sangue me limpando de dentro para fora as minhas impurezas, a minha mente que não descansa. Essa revolta que eu tenho com pessoas, com personagens da minha vida hoje. Essa raiz de arrependimento que está comendo você, minha irmã. Tem um arrependimento, um arrependimento em você que está te comendo. E na verdade esse arrependimento é muito mais uma revolta. De quem fica dizendo, se eu soubesse antes, carrega a tua cruz agora e seja feliz com Deus a partir de agora. Seja bom samaritano, onde... O Senhor coloca muito claro isso no meu coração. Um arrependimento. Que no fundo é uma revolta. E o Senhor está dizendo, não fuja dessa cruz, seja sirineu dela. Seja sirineu dela, seja sirineu desse lugar que você está. Pessoas que estão dizendo, se eu soubesse, eu não tinha entrado nesse lugar. Seja sirineu desse lugar. Você já imaginou se sirineu ao encontrar Jesus caído com a cruz, você disse, por que eu vim parar nessa rua? Ele entendeu o que ele estava fazendo ali. São José, alarga a minha alma, eu sou muito egoísta. Eu sou egoísta. Eu sou muito fechado. São José, alarga a nossa alma como larga foi a alma de Simão Sirineu, vindo de sirene. Não, ele não errou a rua. Ele estava no lugar certo, para o necessitado certo. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Que eu entenda que o Senhor me coloca no lugar certo, para a necessidade certa. E muitas vezes, Senhor, nós estamos reclamados, blasfemados, murmurados contra a caridade. Tira de nós a preguiça, meu Deus. Tira de nós as ansiedades, os medos. E nós vamos cantar a São José. E eu já quero convidar você, que tem uma doença. Se é possível pôr a mão, coloque a mão. Se não, ergue os seus braços. E vamos crer, meus irmãos. Estamos numa casa de oração. Amém? Estamos numa casa de oração. Cantemos, enquanto a gente recebe os nossos pedidos. Estenda a sua mão. Você colocou lá o teu pedido. Colocou lá o teu papelzinho. Nas vossas maiores aflições e tribulações. Não vos valeu, anjo do Senhor. Não vos valeu, anjo do Senhor. Valei-me, São José. Mais uma vez. Ó meu glorioso São José. Ó meu glorioso São José. As vossas maiores aflições e tribulações. Não vos valeu, anjo do Senhor. Não vos valeu, anjo do Senhor. Valeu, São José. Valeu, São José. Ergue o seu braço, pegue a sua voz, pede. Valeu. Valeu, São José. torna possíveis. Torna possíveis As coisas impossíveis. As coisas impossíveis. Valeu, São José. São José Como é possível Estende a sua mão e nós oramos e pedimos Senhor A cura salva, liberta Glorifica o teu nome, levanta o teu nome É impossível Honra o teu pai São José Jesus, fazendo hoje Aquilo que só a fé pode alcançar Valei-me São José Canta com o coração de mãe Canta com o coração de pai Canta na esperança de que você é filho Filha do Deus Altíssimo Daquele que pode coisas impossíveis Valei-me São José Você que está em casa, reze conosco, cante conosco São José Por impossíveis As coisas E vai orando também Por amigos, parentes, conhecidos Intercede poderoso São José pela cura do meu primo Eugênio Bertão Essa cura só Jesus pode fazer Qual é a cura que só Jesus pode fazer? Então pede Peçamos com fé, querido Estenda suas mãos aqui Senhor Sobre os nossos pedidos Pedidos e os pedidos de tantas pessoas Nós colocamos agora Todo o nosso amor Todo o nosso afeto E toda a nossa fé Torna impossíveis as coisas impossíveis Oremos, irmãos Oremos, irmãos Arquem seus braços Acende a sua mão aqui na direção da imagem de São José Espírito Santo Espírito Santo Ajuda-nos a orar Manifesta Senhor do teu poder Valei-nos São José Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo sopra nas casas Espírito Santo sopra nos lares Espírito Santo Pela intercessão do glorioso São José Curai o enfermo Sarai o doente Animai o fraco São José Por tantos pedidos Por tantas histórias que estão aqui Olhai São José Levai a Jesus Suplicai a Jesus Pela misericórdia que necessitamos São José tem misericórdia das casas Dos lares Pela tua intercessão Que nossa casa Que o nosso ambiente de trabalho Seja casa de oração também Exorciza São José Do palavrão Teu marido é um processo São José Que nosso Senhor Jesus Cristo Possa reinar na nossa vida Em todas as áreas Todas as áreas Vai entregando as tuas finanças Vai entregando tua doença São José Em todas as áreas São José Que haja o reinado de Jesus Valeu-me Valeu-me, São José Tem misericórdia de Jesus Tem misericórdia de Jesus São José São José Aqueles que eles Peço pelo processo de Deus Peço pelo processo da minha aposentadoria Peço pelo processo da minha aposentadoria E pela paz na família Você que tem problemas com a justiça Com o governo Direitos Causas Coisas que se atrasam Coisas que não andam Valeu-me, São José Queremos apresentar também Nessa ladainha, São José A construção Dessa casa de oração Que te terá por padroeiro Dessa igreja As nossas necessidades São José Financeiras E quero pedir, São José A tua bênção Sobre todos Que têm sido generosos Como os macabeus foram Com o templo Que estava sendo reconstruído Por todo São José Que tem cooperado Ajudado Doado Ofertado Por gratidão Envia a tua bênção Retribui Recompensa Dá em dobro Na vida Na casa E na família E rezemos Irmãos e irmãs Nessa ladainha também Pedindo a São José Que sejamos verdadeiramente Casa De oração Que a nossa igreja Seja voltada Para Deus E que cada um de nós Seja uma casa De oração Dentro de si mesmo Também Pedimos São José Por todos aqueles Que querem se consagrar A Deus Rezamos pelas vocações Sacerdotais São José Nós pedimos por padres A igreja Precisa de padres Precisa de freis De monjas De monjas De freiras São José A igreja precisa De leigos Que se consagrem Em comunidades De vida De aliança Tornar impossíveis As coisas Que hoje Nos são impossíveis Nos são impossíveis Mas não é impossível A Jesus Age São José Em nosso favor Pelos jovens Que sentem no coração O apelo Da vocação Da entrega Da renúncia Valei no São José Por jovens Que tem vindo A nossa cidade Por aqueles Que virão Nesses dias São José Que haja silêncio No coração Para ouvir O anjo Do Senhor Respira fundo Um pouquinho Deus é paz E olhando Essa imagem De São José Que nos traz O menino Jesus Com o mundo Na mão Nessa ladainha São José A gente pede A graça Da paz Você que sente O mundo Nas costas Esse mundo Nas costas Está Na mão De Jesus Vai tirando São José Esse mundo Que me pesa Nas costas Que nós alcancemos Hoje a paz Que vem da fé Tudo isso que eu sinto Nas costas Cabe na palma Cabe na palma Da mão Do menino Jesus Ele é grande Ele pode Ele sabe E rezemos Tende peda Santíssima Santíssima trindade Que sois um só Deus Tende peda de nós Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós São José São José São José Ilustre filho Filho de Davi São José Luz dos patriarcas São José Esposo da mãe De Deus São José Casto Guarda Da Virgem Maria São José Sustentador Do filho De Deus Rogai por nós São José Zeloso Defensor De Jesus Cristo Rogai por nós São José Chefe Da Sagrada Família Rogai por nós São José Justíssimo Rogai por nós São José Castíssimo Rogai por nós São José Prudentíssimo Rogai por nós São José Fortíssimo Rogai por nós São José Obedientíssimo Rogai por nós São José Fidelíssimo Rogai por nós São José Espelho De Paciência Rogai por nós São José Amante Da Pobreza Rogai por nós São José Modelo Dos Trabalhadores Rogai por nós São José Honra Da Vida De Família Rogai por nós São José Guarda Das Virgens Rogai por nós São José Sustentáculo Das Famílias Rogai por nós São José Alívio Dos Miseráveis Rogai por nós São José Esperança Dos Doentes Rogai por nós São José Patrono Dos Moribundos Rogai por nós São José Terror Dos Demônios Rogai por nós São José É Protetor Glorioso 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 São José Dos Pecadores Acolhei pois Com bondade Paternal A quem vos Invoca Com confiança E alcançai-me As graças Que vos peço Coloque o seu pedido Coloque a sua renúncia O que vamos deixar aqui Sacrificar aqui Como holocausto No altar de Deus Renunciar também Venha rezar O Senhor mostra um relógio Um relógio caro E a pessoa tirando esse relógio Esse relógio não é seu Esse relógio não é santo Não é seu Isso é fruto de coisa errada Você vai se desfazer dele A renúncia Muito vivo Um relógio sendo tirado do pulso Um relógio muito bonito E o que Deus diz é Esse relógio não é teu Você nem dinheiro tinha pra isso Não é seu É fruto de pecado Pessoas que precisam renunciar O amor ao dinheiro A riqueza A vaidade A luxos desnecessários Vai orando por você Pela tua casa São José Quebre o poder maléfico Da ambição Do poder Um amor desordenado Ao poder Ora em nome da tua casa Seja profeta da tua casa Nesse sentido Vai renunciando A bebedeira na tua casa Em nome de todos Você tem uma família Marcada pela bebida Várias gerações Vários É pai É tio É um primo Vários homens Nesse mesmo grupo familiar Grande Com problemas sérios Com bebida Adultério Vai renunciando Vai renunciando A essas depressões Que são de família Os antigos tinham E hoje na sua família Vários tem Vários tem O Senhor me dá uma imagem De uma mulher Muito velha Muito velha Uma senhora E uma mais moça As três De olhos fundos Chorando Uma depressão Que vem vindo Lá de trás Vai quebrando isso Dizendo São José Com a tua intercessão Eu me libero Dessa maldição Que me vem É de família Que me vem isso A depressão Essa vontade De morrer E se não sair Da cama É uma tristeza É um oco Na alma O Senhor fala de um pai Que está muito ferido Com a decisão Do filho Seu filho escolheu A vida religiosa A vida consagrada Você está muito revoltado Com isso Seus planos Eram outros Renuncia a você Deixa Deus Ser Deus O Senhor O Senhor O Senhor dá a imagem De algumas pessoas De joelho Agora E é como se você estivesse Em cima de duas brasas E você vai sentindo Um fogo subindo Pela coxa Pro peito Vai vindo Pra garganta Para os braços Cerca o seu braço Jesus está Por intercessão De São José Batizando Muitas pessoas No Espírito Santo Nesse momento Com fogo Receba 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 o fogo De Deus É uma fortaleza Que está te vindo Deus Deus está te capacitando Para a guerra Que você está vivendo Deus está te capacitando Para os próximos passos Dessas batalhas Que você já está dentro E chegou aqui E está talvez Em casa de joelho Também sem nada Está em casa Sem força Sem ânimo Numa profunda descrença Se arrastando É uma imagem muito viva É como se estivesse Em cima de dois montinhos De carvão Bem vermelho E vai entrando Pelas suas pernas Você está sentindo Fisicamente um fogo Um fogo Um fogo de Deus É fogo de Deus Batiza Jesus A tua igreja Com o teu fogo São José Estende as tuas mãos Sobre nós E me batiza No fogo No Espírito Na graça Na glória Na fortaleza interior Enche no Senhor Dessa força do alto Enche os nossos joelhos É preciso orar É preciso dobrar A joelho na vida São José Ensina-nos a buscar No silêncio De joelho Aquilo que nós estamos buscando No ser humano São José Ajuda-nos a buscar Na oração Aquilo que nós estamos buscando Em lugares Distâncias Nos joelhos Nos joelhos Graças Meu refúgio Nas desgraças Meu guia Nas incertezas Meu conforto Nas tribulações Meu conforto Nas tribulações Meu pai Eu vos suplico Eu vos suplico A voz recorro Em todas as minhas necessidades Em todas as minhas necessidades Obtende-me finalmente Obtende-me finalmente Obtende-me finalmente Obtende-me finalmente Como coroa dos vossos favores Como coroa dos vossos favores Uma boa e santa morte Uma boa e santa morte Na graça de nosso Senhor Na graça de nosso Senhor Assim seja Amém Amém Valei-me São José Torna impossível Coisas impossíveis Coisas impossíveis É que sua mão É que sua voz Cantemos Pensamos Valei-me São José Torna impossíveis As coisas impossíveis Valei-me 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 São José Valei-me Valei-me São José E pelas mulheres que querem Engravidar Despedido São José Peço pela família Que me permitiu Que eu forme Peço a graça De ter um casal Acho que é isso Um casal de gêmeos Também Que coloque Em meu coração O que será Meu negócio Minha profissão Aline-se é o nome Você que reza por alguém Que quer engravidar Precisa engravidar Tem esse sonho São José Que venha ao mundo Crianças santas Abençoadas Abençoadas E abençoadoras Nós vamos cantar esse refrão Por aquelas que estão gestantes Querem engravidar E também pela nossa construção Também pela nossa obra Valei-me São José Última vez Bem forte São José Tornar possível As coisas Impossíveis Além de São José Tornar possível Tornar possível As coisas Impossíveis Valei-me São José Acolhei Jesus Por intercessão de São José Nossos pedidos Os clamores Esperanças Vós que viveis E reinais com o Pai Na unidade do Espírito Santo Amém